A tarde desse domingo esteve recheada de atrações para as crianças, né? Clubes e até mesmo shopping centers da cidade de Bauru prepararam matinês que ficaram lotadas. Põe na quadrada aí, Eli. Perna de pau, palhaços, muita fantasia criativa, estudo não pode faltar no carnaval. E também tem confete, serpentina e espuma. E a gente que vem trabalhar aqui também acaba participando da festa. Aqui na matinê não é só a criançada não. Os adultos também estão aproveitando e se divertindo bastante. A criançada tá se divertindo? Tá, tá se divertindo muito. E a mãe também. Vai junto, né? Acompanhando. Olha a animação dela. Tá gostando de pular o carnaval? Sim. Você tá gostando? Não. Matinê é pra criançada, mas os adultos também aproveitam. Com certeza. Como a gente pode deixar essas marchinhas? Olha só, o Batman trouxe o papai marinheiro pra pular a carnaval. Veio o Batman e o pai também tá fantasiado. Sim, viemos aqui festejar. Participar da festa? Sim. Tá gostando? Vamos dançar aí pra eu ver. Até o vovô resolveu participar da festa. Eu tive que ter as letras aqui, nós estamos tirando isso. Valeu, viu? Compensou esse carnaval. Carnaval muito bom. Mas é a garotada quem mais curte a festança. Muito legal. Pra gente ser maior, é bem gostoso esse clima de carnaval. Você gosta mais das marchinhas, dos personagens? Das marchinhas. Eu adoro dançar. E é só nessa época, né? Tem que aproveitar. Tem que aproveitar muito. E pra animar ainda mais a matinê e a festa de todo mundo, ainda tem um concurso com as melhores fantasias. Até seis anos de idade e depois de sete a dez anos. E olha que fantasia criativa não falta por aqui. Vai aproveitar pra inscrever ela no concurso de fantasia. Tá bom, vamos ver. Você quer, Lídia? Quer participar do concurso? É, não sei. Você pode ganhar, tua fantasia tá linda. Então tá. Até os irmãos Super Homem e Mulher Maravilha podiam participar do concurso. Até o bebezinho participou do carnaval. Tudo bem. São gêmeos, viu? Tudo. O Super Homem e a Mulher Maravilha. Mulher Maravilha. São as maravilhas da nossa família, viu? E a alegria tem que nascer, né? Glorir. Enquanto isso, em um shopping da cidade, outras atrações faziam a alegria da criançada. Elas podiam tirar foto com os personagens favoritos, usar máscaras e ainda fazer uma tatuagem de mentirinha. Que linda a sua borboleta. É uma borboleta? Gostou? Gostei. A criançada se diverte aqui com os desenhos? Com certeza, com certeza. Eles adoram tatuagem, né? E é assim, é super tranquilo. Eles podem lavar, sair, não dar alergia. A gente tem toda essa preocupação. E a mamãe coruja aproveita para registrar o momento. Matinê para a criançada, tá gostosa? Ah, com certeza, né? Interagir aqui é sempre bom. Nesse clube da cidade também rola um concurso de fantasias. Enquanto os pais fazem a plateia e ficam de olho na criançada, são eles que aproveitam e se mostram na passarela. Todos os participantes ganharam uma medalha pela desenvoltura e criatividade. Mas foram o Leonardo e a Heloísa que levaram os prêmios para casa. Leo, gostou de ganhar o prêmio? Gostei. Por que você está fantasiado? Oi? Por que você está fantasiado? De capitão. Leo está de capitão do Bob e a Heloísa está de oncinha. Gostou de ganhar, Heloísa? Aham. É bacana esse concurso para incentivar a criatividade da criançada no carnaval? Ah, é muito bom. Ela adorou fantasiar a oncinha.